E aí galera, beleza? Hoje estou aqui no Shopping Metro Itaquer, o melhor shopping da Zona Leste com o Elias. Certo Elias? Tudo bom? O Elias aqui galera, vocês já conhecem aí do Yakisoba, do Big Poke também, né? O Bifidon Guri também, e vocês conhecem ele também ali do show e sucesso ali em Belém do Pará, beleza? É mentira, mas o Elias é lá do Belém, um abraço pra toda a família de Belém do Pará, que não existe só Calypso, não é? Não, não. Bombando muito aí? Graças a Deus, bombando bastante. É mesmo? E agora você que está fazendo sushi também, não é? Sushi também. É mesmo? Um onigiri. Obrigado, você que preparou esse onigiri? Olha só que beleza hein galera, ó. Super onigiri, que é o bolinho de arroz japonês, não é? É o japonês com o salmão grelhado. Um salmão grelhado ainda? Olha só que maravilha. E esse pretinho aqui é o que mesmo? Nori. Nori? Que na verdade é alga, não é? E aqui? É, gergelim, preto e branco. Gergelim, ó, preto e branco, ó, especialmente aqui. Super onigiri, que pra quem é da década de 90 vai lembrar do Alex Kidd, não é? O Alex Kidd comia bastante onigiri, né? O Naruto. O Naruto também. E a sua mãe lá, tá bem? Tá bem, graças a Deus. Mas não sabe pra dona Elias mãe lá? Pessoal do Pará, mano. É? Alô galera do Pará, tamo junto. Qual que é o nome da dona Elias? É, Maria. Ô dona Maria, tamo aqui. E quem mencionar esse vídeo tem quantos por cento? 15% de desconto. 15% de desconto aí galera. Sem Nutella e sem frescura é o onigiri raiz, né? Que foi feito com raiz também, né? Como que é o nome da raiz forte? É, o wasabi. O wasabi, é. Cadê o... aqui ó. Obrigado viu Elias, vou comer aqui agora. Aqui ó. É o salmão, né? Salmão. Que beleza aqui. Fala com a boca assim. Aí galera, vamos fazer um desafio aqui com o Elias. Sabe o que é isso aqui, né? Shoya. Isso aqui é shoya galera. Que é usado como condimento pra colocar no sashimi, no peixe cru e nas comidas orientais. Você aceita tomar tudo? Aceito. Vai tomar tudo mesmo? Sem cara? Cara. Então tá bom. Então tá aqui o desafio com o nosso amigo, o Elias. Vai Elias, um brinde a saúde. Vai passar tudo, hein? É. Saúde, né? Saúde, né? Venham um Geda Itaquera. Esperamos com vocês. E vem? Tá por desafio também. Vem fazer um desafio do shoyu aqui, tá bom? Vai, 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 vai. Aêêêêêêêêêêêêêê! O cara tomou o show inteiro. Bem-vindo ao clube. Parabéns, o cara. Olha, limpou o show aqui. Eu ia beber, mas o próximo fica pra mim. Valeu, galera. Tamo junto. Sucesso pra você. É vitalidade, energia. Tare. E eu vou fazer o desafio do Tare. Não, Wasabi. O Wasabi que é mais ardido. O Wasabi, beleza? Fechou? Próximo desafio, Wasabi. Curtam aí, se inscrevam. E entrem aí no Instagram do Gendai Shopping Itaquera. 15% desconto.